Cara, é bom? É, parece que eu tenho duas câmeras hoje, mano, eu tô muito feliz. O meu editor, eu acho que ele não tá tão feliz quanto eu tô feliz. Mas, Douglas, a vida é assim, mano, a vida é de altos e baixos, tá ligado? É de essa câmera e essa, então você vai gostar, vai ser top. Eu não quero! Fala, galera, multigrew disponível. Mano, eu vou fazer isso a minha vinheta, velho. Fala, galera, multigrew disponível. Hoje, antes de começar esse vídeo, aquela coisa, eu quero que você deixe o like no vídeo. Porque eu trouxe hoje aqui comigo a câmera do like. Por que vocês acham que vocês estão aqui? Vocês aí, vocês acham que estão aqui porque vocês são a câmera do like. Então, mano, vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal por causa dessa câmera, tá? Senão ela desliga, ela para de gravar. Eu tô vendo aqui, tá falando. Não deixem de deixar o like, senão eu vou parar de gravar. Tá escrito ali, velho. Então, deixa o like, que ajuda demais na divulgação. Se você não gostar do vídeo no final, é só desligar. É só, tipo, tirar o like. Você sabe que pode fazer isso. Você tira o like se você não curtir. Mas eu acho que não vai ser o caso. Para motivar vocês a deixar o like, eu vou beber a famosa água do like. Que é aquela coisa... Já foi. Já foi, você nem viu. Tô deixando até revigorada. Vamos começar, porque hoje a gente vai ver aqui as frases que vão bugar a sua mente. É isso, frases que vão bugar a sua mente. Então, vamos fazer isso funcionar? Você nunca ouviu a sua voz enquanto fala. O que você ouve, na verdade, são as vibrações que a voz causa na sua cabeça. E por isso você estranha tanto quando escuta uma gravação sua. Olha! Vocês sabiam disso? Tá, vocês vão comentar aí, né? O que que, tipo, bugou, o que que não bugou a mente. Porque, mano, esse já começou bugando a minha cabeça completamente. Caraca, mano, que pesado, né? Tipo, a gente não ouve a própria voz. Eu sempre achava que a gente ouvia a própria voz. Tipo, sai daqui e entra aqui. Aparentemente não. Aparentemente, tipo, vibra a nossa cabeça, tá ligado? E aí, a gente escuta. Uau! Muito incrível, realmente. Eu não sabia dessa. E tem até uma ilustração. Olha só. Olha só, meninona. É isso, gente. Desculpa apagar mico aí. É meio complicado. Pra mim, assim, passar vergonha na internet é, tipo, meu forte mesmo. Coloca aí uns exemplos, Douglas. Coloca aí um exemplo. Um exemplo tá bom. Só um, assim. Deu passando vergonha. Tipo, no trem, será que não tem cinto de segurança? Próxima frase que vai bugar a sua cabeça. Neste exato momento, você é a versão mais velha do seu passado. E a versão mais nova do seu futuro. Caraca, véi. Acho que vale uma salva aí de palmas mesmo. Realmente, quando eu for mais velha, eu vou falar, cara, eu quando era mais nova, véi, eu fazia tanta coisa. Eu vou falar isso, eu tenho certeza, porque eu faço muita coisa hoje. E eu acho que vai ser uma coisa que eu vou mergulhar no futuro, no passado. E eu mais nova, eu não achava que eu mais velha ia ser tão linda assim. Tão bonitona, né? Olha essa câmera aqui, você não é bonita? Misericórdia! Meu Deus! Quando você pensa no seu cérebro, seu cérebro está pensando nele mesmo. Olha só se não bugou a sua mente, porque a minha já ficou meio bugada. Quando você pensa no seu cérebro, o seu cérebro está pensando nele mesmo. Entendi, foi nada. Não, mas essa realmente buga a mente, porque se a gente está pensando no cérebro, ele está meio que tipo... Ai, ai, chega, chega, né? Acho que deu, já foi, já. Acho que já está bom. Quatro, você não consegue cantarolar de boca fechada enquanto segura o seu nariz. Pera, você não consegue cantarolar. Ah, tá, cantarolar é tipo... Tá, vamos testar então. A gente fecha assim. Tenta fazer em casa, juro. Ai, mano, vai estourar meus chímpanos. Não faz forte demais, senão estoura, velho, sério. Só que tem que fechar a boca. É, claro que não tem por onde sair o ar. Acho que essa é meio óbvia, né? Porque se a gente tranca aqui e tranca aqui, a voz nada mais que são vibrações ali do nosso... Das cordas ali, né? Que vibram. Então, tipo, né? É isso. Eu estou aprendendo a aula de canto, mas eu esqueci um pouco. Mas é que são as bordas, né? Elas vibram e aí geram o som. Então, se o som não tem por onde sair, portanto, não temos som. Portanto, se a gente tampa todos os lugares pelos quais o som pode sair, ele tenta sair pelo ouvido. Não, é zoeira. É zoeira, gente. Não, mas realmente, ó. Não tem por onde sair, então tranca tudo. Cinco. Você nunca viu o seu rosto de verdade. Só fotos e reflexos. Caraca, véi. Esse bugou mesmo. É verdade. Tipo, eu nunca consegui... Gente, estou chocada. Eu estou chocada. Realmente. Caraca, velho. É verdade. Tipo, eu nunca consegui... Eu nunca vi meu rosto. Nossa, que mentira. Eu vivi uma mentira. Minha vida inteira foi uma mentira, velho. Vocês têm noção que a minha vida inteira foi uma completa mentira depois dessa? Verdade, mano. A gente só viu e foi reflexo. A gente nunca viu os nossos próprios rostos. O cérebro, ele consegue pensar nele mesmo. A gente não consegue ver o nosso próprio rosto. Poxa. Deixa eu pegar meu olho aqui e tirar. Imagina. Pra ver. Vamos continuar. Próximo. Sua mão direita nunca tocou o seu cotovelo direito. É mesmo? Sua mão direita. Direita. Realmente, ó. Não vai. Entendeu? Não pega o bit aqui, ó. Não vai. Nunca vai chegar. Esse aqui pega. Esse aqui também. Mano. Caraca, a mão, ela nunca vai ter conexão com a sua saída. Ela nunca vai conhecer o seu cotovelo direito. Você não consegue imaginar uma cor nova. Realmente, né? O que tá no espectro de cores, a gente não tem como, tipo, parece que não existe, tipo, criar uma cor nova. A gente só pega, por exemplo, azul. Aí faz azul escuro. Azul, claro. Azul pequeno. Azul mais ou menos. Azul. Cor nova. É mesmo, gente. Cara, ô, tô chocada. Imagina, tipo, imaginar uma nova cor. Vai ser a Merde. O nome da minha cor é Merde. Então, Merde é a minha cor. E ela... Aí eu vou... Pra dar uma referência de como ela vai ser, eu uso outras cores. Então, tipo... E ela vai ser um verde meio azul. Tipo, mano, não existe... Enfim, vocês entenderam. Acho que já chega de eu falar. Mas, caraca, velho. Essa bugou. A pessoa mais próxima à sua direita é a pessoa mais distante da sua esquerda. A pessoa mais próxima da direita... Não. Como? Caraca, é, né? Se tiver uma pessoa aqui, qualquer pessoa que tiver... Não, não. Em tese, essa frase tá errada. Eu vou te questionar isso aqui. Porque, por exemplo, tem aqui uma pessoa aqui, tá? Pensa assim. Aí tem várias pessoas aqui. Pensa assim. Tem um monte de gente pra cá e tem uma pessoa só aqui, certo? A primeira pessoa que tiver aqui vai estar à mesma distância da minha mão esquerda que eu, né? Basicamente. Porque é um pra cá e um pra cá. Vai estar à mesma distância. A segunda pessoa à esquerda, né? Vai estar segunda pra lá. Portanto, segunda pra cá. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu acho que tem alguma coisa errada com essa frase. Tentem entender essa frase. Me expliquem nos comentários. E me seguem no Instagram. Arroba Multigirl.br. Isso é muito importante. Demais. É muito importante mesmo. Nove. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Pera. Caraca, eu tentei fazer. Deu ruim. Lógico, gente. É porque... Deixa eu explicar. Eu vou fazer o challenge do Instagram. Porque eu tô preguiça de levantar pra pegar o óculos. Então, pera. Oh! Funcionou mesmo. Como eu ia dizendo, então, gente. A epiglote é uma pequena cartilagenzinha. Que fica mais ou menos aqui. Olha só. É que durante a nossa deglutição. Quando a gente vai engolir. A epiglote fala assim, ó. Puf! Que ela abre, né? O caminho para o esôfago. Que é o tubinho lá que vai pra o estômago. Quando a gente vai respirar, ela simplesmente abre, assim, pra traqueia. A laringe. Ela abre pra laringe. Que é aqui o nosso... O buraquinho da fala. Ou seja. Quando a gente tá respirando, a epiglote abre pra traqueia. Quando a gente tá engolindo, a epiglote abre pro esôfago que vai pro estômago. Por isso que quando, às vezes, a gente engasga, é porque a epiglote não deu tempo dela fechar direito. E aí, um alimento tentou entrar no lugar errado. Por isso que acontece o que acontece. Muito obrigada. Vou continuar, que tem mais frases aqui. Porque essa daí realmente bugou muito a minha mente. Mas faz muito sentido. E tem um motivo que é a epiglote. Vamos pro próximo? Vocês nunca mais vão esquecer da epiglote. Realmente. Número 10. Sua língua nunca descansa de verdade na sua boca. Não? Não. A língua tá sempre se mexendo. É isso que eu entendi. Tipo, eu não captei o bit. Eu acho que... Não, eu acho que, tipo... Ele tá se referindo a... Talvez se mexer... Talvez, tipo... Que a língua sempre tá se mexendo. Sempre tá procurando um jeito de lamber alguma... Aquela. Meu Deus. Ó o refluxo aqui. Ó a epiglote aqui trabalhando. Enfim. É... A linguinha, ela... Nunca descansa. Eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, a língua, tipo... Ela nunca fica relaxada. Tá ligado? Tipo... Quando a gente tá com a língua dentro da boca. Ela já tá contraída. Então, tipo, ela não tá descansando em tese, né? Ela não tá, tipo... Totalmente pra fora, entendeu? Bugou a minha mente. Realmente que eu não entendi. Nem entendi essa frase. Então, tá tudo bem. Vamos pro próximo. Algo que sempre está te tocando. Exceto que nada nunca te toca de verdade. Porque os átomos se repelem. Então, eles não se tocam de fato. Hã? Caraca. Então, qualquer coisa que a gente toca... Na verdade, a gente não tá tocando de verdade. Tipo, a gente tá... A gente tá quase tocando. Mas a gente não tá tocando mesmo. Oh, 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 oh... Caraca. Que medo, velho. Ai. Tipo, a gente não tá tocando em nada. Tipo, as coisas assim. A gente não tá tocando. É só, tipo, uma ilusão, tá ligado? É, tipo, olha. É, tipo, não toca de verdade. Porque os átomos reperem. Claro que eu não vou conseguir ver isso aqui. Fazendo isso aqui. Eu tô só zoando. Tô ilustrando aqui, né? Isso aí é nível átomos. Então, a gente não consegue ver. Muito mais que... Tipo, é microscópico a mais que isso até. Então, tipo... Mas bem interessante. A gente não toca em nada, na verdade, os átomos não se tocam até o fim, entendeu? Bizarro demais, né? Vamos pro próximo, acho que é o último, será que é o último? É o último e eu acho que é um dos mais chocantes desse vídeo. Então vamos lá pra frase número 12. O seu nariz, ele sempre está no meio da sua visão, mas o seu cérebro apenas o ignora. Mano, o nariz, ele tá aqui e a gente, tipo, em tese deveria vê-lo, né? Porque ele tá na nossa frente, tipo, mano, aqui. Só que o cérebro, tipo, apaga o nariz, porque o nariz é desnecessário na nossa visão, tipo... A gente não precisa ficar vendo o nosso próprio nariz, é meio nada a ver. Então o cérebro simplesmente apaga, digamos assim, essa parte aqui da visão pra que não haja, né, um nariz. Por isso que, tipo, existe um ponto cego, e isso dá pra vocês testarem em casa. Que é, tipo, coloca o seu dedo bem aqui do lado, tipo, muito do ladinho do nariz, tá? Tipo assim, e olha pra lá, olha, tipo, pra cá, ó, tá? O seu dedo é invisível, parça, praticamente. Lógico, senão vai olhar pra baixo, né? Mas, tipo, vou fazer desse lado pra essa câmera pegar melhor. Ó, coloca o dedo aqui, tá? E olha pra lá, olha pra o mesmo lado do dedo. Tipo, o dedo não aparece, é bizarro. Tipo, é como se estivesse tocando no invisível aqui, ó. Tem um ponto que a gente não enche... Ai, caraca, é isso? Se corta mesmo? Tem um ponto que é invisível, então a gente tá tocando, na verdade, mas não tá. Ó, ó, é bizarro isso. Até essa em casa, é bizarro. Tipo, ó, aqui dá pra tocar também no nariz direto, mas é que aqui com o dedo dá pra entender mais que tem uma coisa que não tem, tá ligado? É bizarro. Mas, enfim, gente, esse vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido com essas duas câmeras, essa dinâmicazinha. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like pra eu saber e voltar com essa câmera 2. Ou se vocês não curtiram também, tudo bem. Vocês escrevem aí que não curtiram e é isso. Mas é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada no Castil. Se você ainda não me segue no Instagram, segue aí que tá aqui, ó. Ó, ó, pera. Não, é aqui mesmo, tá certo? Ó, segue bem aqui nessa caixinha aqui, ó. Assim, assim, assim. É aqui. E nessa câmera bem aqui, então, mano, se segue lá que é super importante. Tem muito conteúdo lá. Tô fazendo TikTok pra caramba também. Me segue no TikTok. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Aquela coisa que eu sempre digo. Sempre be multi. Falou, galera. E tchau. Só um disclaimer é que essa câmera aqui, ela pega tudo. Essa espinhazinha aqui, quase não dava pra ver na outra, mas essa aqui dá. Olha ali como é que tava bagunçadinho no meu quarto. Vocês nem viram, ó. Não dava pra ver direito por causa da que tampava. Olha que tampa, ó, ó, ó. Tá ali a baguncinha. Não tem problema. Esse aqui é o final de vídeo, então. Muito obrigada por assistir. Clica aqui em algum desses. Tchau. Tchau.